A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 8 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 23 22 23 22 26 28 28 29 29 29 29 E aí, tem alguma coisa aqui. Hum! Lanzones. Sonhos Sonhos E aí, tem bumas E aí, o que é? E aí Eu sou a minha mãe A minha mãe A minha mãe É o primeiro que eu fiz Olha que alegre A minha mãe 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.